Eu esperaria o Inter melhorar Mas tá vendo que tá fazendo diferença O vermelho já Não tá legal Eu vou falar o que eu faria pro senhor Se eu tivesse tomado esse vermelho Fecha a posição Tem jogo do Galo daqui a pouco Entendeu? Tem jogo do Galo, tem jogo aí do Corinthians Assume o Red Reconhece que já não tava tão legal Entendeu? E não erra mais, velho Corrige pra próxima entrada Agora fica agarrado, tu vai tomar um a zero aí E o Red que tá 40, 50 Vira 100% E aí tu vai ter que ficar vendo 90 minutos Vestindo a camisa do Inter e torcendo Ah, mas se o Inter fizer Porque o Inter tem mais camisa Se ele fizer, não tem método Perder o padrão Tomou o gol, tomou o cartão Mete o pé, entendeu? Próximo jogo tu pega um gol e já tá no 0x0 Tu volta pro 0x0 No próximo gol que tu pegar, entendeu? Aí se tu toma esse gol Se termina 0x0 Aí pronto Aí tu tem que recuperar uma stake inteira Entendeu? Ó, tu faz um vovô ali Talvez dá pra até fazer um vovô a favor do Inter Vai que o Inter faz 1x0 Aí no finalzinho do jogo tu faz um vovô Vai ter hoje boa Porque o Inter tá com a menos Tu faz um lay esporte Limpa um pouco aí Já limpa uns 10% Desse 50 já vira 40 Entendeu? Já faz mais uma entrada ali no galo Já limpa mais um tanto Pronto, entendeu? Tem que ter maturidade pra assumir o Red Deu ruim, deu ruim Fecha a posição, vai pra próxima Entendeu? Faz um vovô ali, ó Já baixa 10% É 40, vira 30 É 30, vira 20 Entendeu? Porra, vai suave Se tu pegou o gol do Ajax Tu tá no 0x0 Então, porra, tá melhor que muita gente Que não pegou Tá entendendo? E o cara que não pegou o gol do Ajax E tá no Red Entendeu? Vai suave, mano Vai suave Daqui a pouco vocês voltam pro green Não tenta recuperar nesse jogo Tipo, se tivesse bom o Inter ainda Pra vocês segurar Mas o Inter já tava mal ainda Com menos 1 Entende? Ah, se o Inter fizer o gol Se o Inter fizer o gol, foda-se Quando tava padrão, eles não fez Agora que não tem padrão Não tem valor pegar Entendeu? É foda Mas essa é a parte Onde muita gente desliza No trade, tá ligado? Onde a galera Em vez de ter um prejuízo médio Ele tem um prejuízo Que fode ele inteiro Entendeu? E aí o cara toma um full head aqui Vai pro próximo jogo Pilhadão Querer recuperar E toma mais um full head Aí quer deixar atorar E quebra, mano O cara se fode, entendeu? Vira uma bola de neve Aceita o head Fecha o jogo Fecha o jogo Aí fecha a live, ó Vai comer alguma coisa Vai jantar, tá ligado? Volta aí Faz um vovô aí No finalzinho Limpa teu head Em parte Uma parte dele, entendeu? Vai suave Mas limpa dentro Da tua estratégia Não limpa fora da estratégia Entendeu? Quem tomou o gol Esse que é o lado Que o cara tem que conseguir acertar Pra ele dar certo Entendeu? No trade Não é difícil Só tem que ter disciplina, mano Tem que ter disciplina Engole seco E vai E toca a vida O trade não é feito Só do dia de hoje, mano Você tem o mês inteiro O mês inteiro ainda Pra fechar o green Não caga teu mês Entende? Querendo recuperar Um cartão vermelho Não é nem um gol, cara É um cartão vermelho Tá ligado? Um gol daria 60% Aí se dá sim Não é uma corrida Que sem meia Exatamente Sabe as palavras aí Do Alain Porra É, mano Tipo, tu falar Porra Na hora que a gente Tomou o gol É foda Você fica assim Porra, que merda Tomei 40% 50% Que porra Só que você esquece, mano Que hoje é o quê? Hoje é dia o quê? Hoje é dia 10, irmão Tu tem 20 dias 20 dias Pra terminar com 5 steaks 6 steaks de lucro No mês 10 steaks Entende? Não deixa esse Esse redzinho aí E te fuder, entendeu? Sabe o que que acontece? Se tu segura agora Esse lance aí Beleza Tu vai deixar torar essa Só que o problema É o seguinte Tu vai criar um hábito ruim Tá entendendo? Tu vai Vai deixar torar essa A próxima que tu tomar o gol Tu vai deixar torar também Tá entendendo? Porque tu deixou torar no Inter E deu certo Tá entendendo? E aí que tu vai se ferrar Por causa do hábito O hábito ruim Que tu tá cultivando Entendeu? É um mau hábito, mano É que nem quando Tu guarda dinheiro Tu põe no cofrinho Guarda 10 Tu põe no cofrinho Guarda 20 E aí tipo Pô, quando tu vê Tu tá guardando 100 Tu tá guardando 200 Entendeu? É o hábito, mano É tudo um hábito É o hábito de fechar Nessa situação De vencer O teu emocional Tá ligado? É isso aí que te faz Ganhar no 3 É o hábito, velho É isso aí que muita gente Cai e não consegue Ganhar aqui Entendeu? Verdade Fechei Tem no ódio Mas eu fechei essa porra Fecha, mano Porque é o certo Fechar, entendeu? O teu método Tá escrito Tomou, fecha Rapaz Se o esporte Escapa E faz um gol Imaginou Pior Ah, se eu tivesse fechado A única coisa que te protege Mano Do teu emocional É o teu método Se você não respeita O teu método Tu tá apostando Por apostar Tu não tá trabalhando Tu é um apostador Tu tá tomando gol Quando tu pega o gol Tu fecha Quando tu toma Tu deixa atorar Então pega o gol E deixa atorar também Pô, pra tu ter um full green Aí tu não deixa Tu não deixa atorar O green aberto Por quê? Porque tu sabe Que tem valor fechar E no red Tu sabe que tem valor fechar Tu fecha a posição Agora por quê? Porque tem valor Por isso Porque longo prazo Fechar Vai te dar mais green Do que red Tá entendendo? Por isso que você tem que fechar agora Na hora tu não vê Mas se você No fim do jogo do Inter Tu vem aqui Olha Vai terminar o jogo lá 1x0 pro esporte Tu ia ter perdido A stake cheia Entendeu? Aí tu olha o jogo Que tu pegou o green Termina 2x2 Tu não olha os green Que tu fechou Entendeu? Se o time ganhou Até o fim Tu não quer saber Tá entendendo? Então tu fecha Fecha e pronto É normal É normal Entendeu? Pô, tinha perdido Pouco padrão Você deixou um pouco a mais Beleza Tu tomou a punição Pelo erro Agora aceita Fecha Daqui a pouco Tu pega um gol E tá no 0x0 Tá lindo Pode ser que tu pegue O gol do Galo Próximo jogo Pronto Já tá pago Tá feito Tá fecha o engenho green Entendeu? Mas se tu deixa atorar Aí você vai Você vai Se juntar com quem Não ganha grana nunca Tá ligado? Porque você não consegue Vencer o teu emocional Quando você tá perdendo Pura verdade Ninguém quebra a banca Quando tá no green Ninguém perde o emocional No green Quando tá todo mundo No green Todo mundo pega o gol E fecha ele rapidinho Pra segurar o green Mas quando tá no red O cara pega E quer deixar E aí que dá errado Aí ele ganha 40% E perde 100 Qual que é a lógica? Tu pega um green Ganha 40 Ganha 30 Ganha 50 E aí tu fecha E quando tem um red de 40 Tu deixa atorar Aí tu se ferra Olha lá Gol do Recife Não fecha pra ver não Olha aí Agora o red Do cara ali de 40 Tá vendo? Que tomou 40 E reclamou Ele salvou 60% Ele não vê Que ele salvou 60% Da stake Ele só vê Porra tomei 40 Ele acabou de salvar 60% E agora? Foi ruim ter fechado? Não foi né? Tá vendo? Porra exemplo perfeito Exemplo perfeito Eu não sei se que ele Eu não sei se que ele